O sistema Fê Comércio Espírito Santo, que é integrado também pelo SESC e pelo SENAC, é a instituição patronal, é o sindicato patronal, que a gente chama de segundo grau, ou seja, é o sindicato dos empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Ou seja, nós temos três pilares dentro do grupo de empresas que compõem a Fê Comércio. E é uma instituição que tem uma representatividade muito grande, não só na economia, mas também na vida dos capixabas, alguns números que são muito relevantes. A federação representa 132 mil empresas, 99% a sua maioria absoluta de micro e pequenas empresas. E inúmeras atividades econômicas, varejista, lojista, atacadista, todo o comércio exterior do Espírito Santo é representado pela Federação do Comércio. E nós empregamos diretamente, nós representamos 683 mil empregos diretos. Se a gente faz uma conta de padaria para isso, a gente chega a cerca de mais de 30%, 35% da população capixaba diretamente impactada na sua vida econômica, as famílias capixabas, pela representatividade que é exercida pela Federação do Comércio. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, não só pelo papel dessa instituição, assim como a Fintz faz muito bem também, a Federação da Agricultura, do mesmo papel na agricultura, mas também pela complementaridade de nós termos um SESC, que presta serviços de assistência, lazer, educação e turismo para os comerciários, mas também para toda a população. E o SENAC, que mais do que consolidado, a sua excelência na qualificação da mão de obra capixaba. Então, essa, acho que, se eu conseguir me explicar, é a grande importância da representatividade da Federação de Bens, Serviços e Turismo daqui do Estado do Espírito Santo. Essa administração... Eu estava complementando uma coisa que é importante destacar a importância da Federação do Comércio e do SESC para o turismo, ele já é a maior rede hoteleira do Estado. Se juntar números atualizados de hoje, deve ter quase meio bilhão de reais em investimentos físicos, estruturais, equipamentos construídos, somando todas as estruturas do SESC, totalmente voltadas na questão do turismo. Então, daí a importância e a relevância do sistema FEComércio para o turismo, principalmente para a rede hoteleira. É, para complementar, Paranhos, além de representar esse segmento dentro do setor comércio de Bens, Serviços e Turismo, nós representamos todas essas empresas, o SESC, mas também o SENAC, tem uma prestação de serviços para o turismo muito grande. Essa estrutura que o Fernando se refere, são os nossos parques aquáticos, como são muito mais conhecidos, são 1.514 quartos aqui no Estado do Espírito Santo, é a maior rede hoteleira, que está passando por toda uma requalificação, nesse momento, iniciando todo um processo de modernização para estar à altura da rede hoteleira aqui do Estado. Essa administração que você faz parte, liderada pelo presidente Dalberto Mouro, ela não tem um ano ainda que está no comando da FEComércio, tem sete meses? Sete meses, nós vamos completar sete meses no dia 22. Então, a gente, de praxe, não fala mal antes de um ano, não é, Fernando? Deixa passar um verão para a gente poder começar a apontar algumas coisas. Qual é a oportunidade, pode ter certeza. Qual é, assim, quando, imagino que vocês ainda estão finalizando, participando de planejamento, montando cenários e tudo, mas quando a direção se reúne, qual é o principal, assim, caminho, a principal estratégia, qual é o principal foco dessa administração hoje? Qual é o principal objetivo traçado? Ah, é importante a sua pergunta, nos dá também a oportunidade de apresentar o que pensa esse novo grupo de empresários que assumiu, depois de uma sequência de mandatos do ex-presidente, o Zé Leon Sepulcre. É um momento de reinvestir na requalificação dos nossos equipamentos. E aí, tanto a Federação do Comércio passa por um momento de recompôr a sua equipe, perdão, quanto o SESC e o SENAC também. O SENAC muito com foco em inovação e ampliar e, principalmente, customizar mais, ou seja, tornar toda a sua oferta de cursos e capacitação, atendendo os interesses direto daqueles empresários que compõem a nossa base sindical, como o SESC também, há muitos anos que se faz necessário uma manutenção e uma modernização desses grandes hotéis, dos parques aquáticos, mas também da rede escolar, que é uma rede muito importante, contribui muito com a formação das nossas crianças, dos filhos dos comerciários aqui do Estado. E a Federação aumentando aquilo que a gente chama de a defesa dos interesses do setor. Então, todo o aspecto da legislação, o apoio à reestruturação dos nossos sindicatos, o aumento da prestação de serviços, da qualidade dos serviços que nós prestamos, tudo isso é foco dessa nova gestão. Mas uma diretriz muito clara também do nosso presidente, do Alberto Moro, é atender as necessidades da sociedade. Como atividade econômica, o comércio tem um desejo muito grande de aumentar a prestação de serviço e atender necessidades da sociedade que a gente vê como são importantes. Eu vou citar um exemplo muito significativo que nós temos no SESC, que é o projeto, o programa Mesa Brasil, que é uma grande estratégia, muito bem montada, muito bem administrada, de atendimento à necessidade de alimentação. E aí nós temos mais de 140 instituições sociais que articuladas com empresários, que é articulada com os empresários de supermercados, de mercearias. Eles fornecem alimento muito bem coordenado para milhares de famílias aqui no Estado do Espírito Santo. É um programa que nós estamos cada vez mais até aumentando a divulgação da excelência do trabalho e principalmente da importância na minimização dos impactos dessa crise econômica que a gente vive em muitos setores da nossa sociedade. Transcrição e Legendas Pedro Negri